Olá queridos inscritos do canal, tudo bem com vocês? Olha pessoal, aqui no Rio, na nossa travessia aqui na balsa encontrei aqui o pessoal ali do ônibus sonhando o mundo afora o pessoal aqui que faz expedições no Brasil e aí a gente, igual aí o pessoal sonhando o mundo afora e eu vou estar aqui mostrando no canal para vocês e falar com eles, pessoal, bastante bacana, bem receptivos e vou mostrar para vocês aqui, para vocês também se inscreverem no canal ó, o seguidor aqui do nosso canal, qual que é o nome do seu canal? é, doutor Zezinho de Abaiara, terapias naturais olha aí, gente, quem puder se inscrever no canal dele aí e dar uma força maravilhosa e aí também eu vou pegar o trecho do vídeo aqui e colocar no meu canal para o pessoal se inscrever no canal sonhando o mundo afora pra receber vocês aqui no Amazonas pra nós é uma alegria estar aqui porque também é uma alegria, cara eu vou estar aqui para vocês, ó valeu olha aquela nova amiga lá, obrigado pela bem-vinda aí tchau, tchau tchau, tchau logo, logo, atraso de volta, que toca se Deus quiser, se Deus quiser valeu, um abraço, obrigada tchau dá um abraço, amiga, que é logo tchau dá um abraço, amiga, que pegou o adesivo, né? tchau, peguei valeu, muito obrigada valeu olha, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá tchau, tchau tá aí pessoal, se inscrevam no canal aí do pessoal muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, se o criador nos permitir